Só posso dizer pra você que o Leonardo é um cara que eu amo, é o meu ídolo, é o meu irmão, é o meu parceiro, é o cara que me ensinou pra caramba, é um cara que eu respeitei minha vida inteira, é um cara que eu andei atrás, fui em show pra conhecer, pra dar um abraço. É um ídolo da minha vida, que virou meu amigo, virou meu parceiro de escritório, virou meu patrão, virou meu companheiro de palco e eu nunca imaginei no meu mais longínquo sonho que um dia eu ia ter uma dupla sertaneja com o Leonardo. E eu realizei o meu grande sonho, foi ter uma dupla com ele, porque o Cabaré não era um projeto, o projeto era Leonardo Eduardo Costa no Cabaré. E é uma dupla que deu liga, que teve química e que o público do Brasil abraçou, e eu sei o tanto que o povo é apaixonado por esse projeto, porque toda hora, todo dia, em qualquer momento as pessoas falam dele. E a única coisa que eu posso dizer pra você, e se eu puder dizer aqui, e se o Leonardo com certeza vai ver isso, alguém que está com ele vai mostrar pra ele. Eu te amo, Léo, mais do que tudo, porque você é um cara que me deu uma oportunidade na minha vida, e eu sou grato a Deus, por Deus ter me dado essa oportunidade de estar com você, de cantar com você, de amar você, de abraçar você, de poder participar de tudo junto com você. Eu te amo com amor fraterno, com amor de irmão, com amor de família, e pode ter certeza, eu oro pela sua vida, eu oro pelas nossas vidas, pela vida da sua família, dos seus netos, eu amo você, e eu agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, e sou grato a Deus por tudo que eu vivi com você nesses 13 anos, em que eu tive com você na talismã, com você no palco, com você me ajudando, eu ajudando você, com a gente juntos, eu amo você.